Eu cheguei na quadra do condomínio e os meninos estavam jogando Então eu fui falar com eles Galera, eu posso jogar com vocês? Claro, pode ser Pode sim, mano Vamos! A gente estava jogando junto até que minha irmã chegou E pessoal, eu posso jogar com vocês? É, não Não Ninguém deixou a minha irmã jogar com a gente, então ela foi embora muito chateada e triste Eu não gostei nada do que fizeram, então eu fui lá falar com ela Não se preocupe, irmã Eu vou resolver isso Então eu fui lá e dei uma broca deles pra aprender nenhuma lição Se você acha que eu estou fazendo a coisa certa em defender a minha irmã, se inscreve no canal, hein? Irmã, eu resolvi tudo E aí, agora a gente vai jogar? Não, agora eu também estou sem jogar